Abertos ao público desde meados de junho, os proprietários de bares e cafés têm recebido esta semana a visita de técnicos de saúde pública e da PSP. As autoridades locam-se aos estabelecimentos para informarem os empresários sobre as regras e normas que devem ser cumpridas por proprietários, funcionários e clientes quanto à pandemia de Covid-19. Sabíamos que poderia acontecer a qualquer altura, preparámos desde o início, com as devidas distâncias, sustanciamento das mesas, a redução da lotação para a metade, o cumprimento do horário que foi imposto pelo Estado, portanto, temos vindo sempre a cumprir com as regras todas, portanto, não estávamos minimamente preocupados, estávamos sim preparados e assim foi, portanto, estava tudo perfeito, com outro pequeno pormenor mais minucioso que vamos alterar, o que tem a ver com um banco no balcão e fomos, de certa forma, esclarecidas com algumas dúvidas que todos temos e que ninguém é melhor que a Unidade de Saúde para nos explicar. Sensibilizaram-nos para as medidas que já estávamos a tomar, para efetuarmos ainda e sermos mais eficazes nas medidas que estávamos a efetuar e, sensivelmente, foi isso porque tínhamos tudo direito, nós primamos por ter tudo o mais direito possível. Eu estou a tentar cumprir com todas as regras, eu fecho a uma da tarde, a uma da noite digo, eu distancio as mesas, eu higienizo, faço tudo, mas depois tenho conhecimento que há locais que não o fazem. Eu digo assim, vamos chegar a outubro ou setembro ou outubro e às tantas vamos todas fechar e paga o justo pelo pecador, que não cai muito bem, não é? Não cai muito bem, isso é que custa, mas eu tento fazer o meu melhor sempre. Entre o distanciamento social, a organização do espaço com dois metros entre utilizadores, a redução a 50% da lotação, o uso de máscara e gel, os proprietários foram informados para a existência de um plano de contingência para clientes e trabalhadores. Nós procuramos alertá-los para a responsabilidade que têm em mãos no cumprimento das normas que estão definidas e bem organizadas e, portanto, cabe-lhes a eles juntamente connosco esta estreita colaboração para evitar a propagação da pandemia na região do Altamco e Barroso. Desde que se reabriu a pós-Covid, nós decidimos encerrar à meia-noite, achámos que era por uma questão de saúde pública, seria mais lógico puxar um pouco mais cedo. Também decidimos que começamos a abrir mais cedo, em vez de abrir às 2 da tarde, pessoas abriam meio-dia com almoços, portanto, foi um bocado essa a estratégia que adotamos. Uma corrida contra a propagação do vírus, que deve ter em conta a criação de corredores de circulação, que permita a passagem de pessoas que não estejam a utilizar as planadas. Acho correto a parte da DGS nos ter visitado para ver o espaço como é que estava. Acho que cumprimos as normas dentro do espaço. Aqui fora também cumprimos de certa parte. Estamos agora a dar um jeito às planadas para melhorar os espaços. Nesta zona crítica é muito importante criar corredores, formar e informar as pessoas. Também foi isso que pedimos aos responsáveis dos estabelecimentos, que devem sugerir aos seus clientes o distanciamento e o cumprimento das regras. A população que frequenta estes estabelecimentos também tem essa responsabilidade e essa obrigatoriedade de cumprir estas regras. Só desta maneira, todos, é que conseguimos manter os estabelecimentos a funcionar, não termos casos positivos na região e, portanto, valorizar a região economicamente e, a nível da saúde, prevenir qualquer situação mais perigosa que nos possa pôr em risco. As ações vão continuar. Este está a ser o período de sensibilização para cumprimento das regras e, em breve, deverá chegar o momento de fiscalização, com a aplicação de sanções e o encerramento dos espaços em caso de incumprimento. Obrigado. Obrigado.